e começando com mais um vídeo hoje vou mostrar uma casa vendo nos classificados na cidade de boituva vamos então a primeira foto aí na frente está a foto do portão portãozinho social está em cruz aí nesse portão também está adaptado vamos as outras fotos e essa parte aqui é vista de dentro para fora e aqui a parte do corredor tem o tanque aqui na frente um corredor bem grande é bastante espaçoso aquele corredor ali e essa aqui é outra parte aqui é o que parece essa parte na frente está para ser construída e a casa fica localizada uma meia água na parte dos fundos então tá o projeto que talvez o morador fez para construir uma parte na frente e fez lá apenas a parte do fundo a cobertura do tanque ali também e a parte do corredor que falei na foto anterior olha aqui a casa toda no eternite então essa casa aqui de cento e quarenta mil o proprietário deixou por cento e vinte e oito mil ele baixou o preço para cento e vinte e oito mil localizado na cidade de boituva daqui a pouco nós vamos ver a descrição então tá aqui outra foto parte do quarto aqui então a cobertura do tanque é uma cobertura pequena que fica nesse corredor e a telha toda a internet a casa fica situada na parte do fundo aqui parte da cozinha mostrando aqui a frente com azulejo até o teto outros cômodos ao fundo parte do corredor tudo no ótimo acabamento também aqui acredito que seja um dos quartos outra foto uma parede toda preta essa aqui é a parte da cozinha então são apenas essas fotos parece pelas fotos aqui são uma cozinha banheiro não sei se são dois quartos apareceu na foto aqui um quarto aqui no meio é o banheiro olha só aqui lá o fundo tem o quarto outro então essa é a primeira casa que está aqui a venda tô mostrando está no classificado de boituva proprietário baixou de cento e quarenta mil para cento e vinte e oito casa toda morada e a estrutura aqui na parte da frente então a parte do fundo lá fica um pouco mais baixa então o futuro o comprador vai ter que planejar aí um projeto deixe sua opinião a respeito desses vídeos que estou postando de casas à venda nos classificados bom então vou falar aqui a descrição da casa vendo casa em boituva excelente localização jardim terra de santa cruz de cento e quarenta mil abaixei para cento e vinte e oito mil então o proprietário como citei no vídeo abaixou de cento e quarenta e vinte e oito mil imóvel possui lote com cento e vinte e cinco metros quadrados uma casa com três cômodos contendo um dormitório sala cozinha banheiro área de serviço e quintal então o proprietário aceita carro no valor até 40 mil reais e o restante em dinheiro essas são as fotos da primeira casa que estou postando vamos a mais uma agora muito bem vamos mostrar agora outra casa na verdade um sobrado em condomínio parte de cima o quarto vamos mostrar outra foto agora olha aqui a outra foto pegando mais a parte da piscina como eu citei a parte do quarto lá essa aqui é a parte social onde fica churrasqueira é uma casa muito bem estruturada uma mesa bem grande aproximadamente ali oito pessoas oito a dez pessoas parte do banheiro e olha só uma vista agora mais do alto a parte da uma vista da escada que dá acesso à parte superior da casa parte da sala lá uma parede bem grande então pé direito bem alto e mais uma mesa com quatro lugares aqui mostrando novamente a parte da cozinha então são essas as fotos essa casa está localizada em um condomínio na cidade de boituva agora vamos ver a descrição sobrado a venda em condomínios solares em boituva belíssimo sobrado localizado em um dos melhores condomínios de boituva com alta procura na região infraestrutura completa para proporcionar lazer e segurança para sua família possui quatro dormitórios sendo uma uma suíte com crôs de e sacada privativa salas e cozinha integrada com área gourmet churrasqueira piscina banheiro para piscina dispensa lavabo e garagem sendo coberta para dois carros e descoberta quatro carros então aí cabendo seis carros na garagem conceito moderno auto padrão e estuda permuta também então esse é um sobrado localizado em condomínios solares em boituva o proprietário não marcou o preço mas é isso então mostrando mais um vídeo aqui de casas na cidade tatuí região essas duas localizado na cidade de boituva deixe aí seus comentários e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí